4 horas e 14 minutos, estamos ao vivo para todo o Brasil. O que diz essa música aí? Aqui, Natanzinho está colocando aí o melhor lugar do mundo, é dentro do quê? De um abraço, é isso? O melhor lugar do mundo, eu quero te dar esse abraço, ó. Eu quero que esse abraço seja, mas com todo o amor, com todo o carinho. Não é desse abraço que eu estava precisando? Então faz o seguinte, ó, até as 5 horas da tarde eu vou fazer companhia para você. Mas você vai se sentir tão amado, mas tão amado e tão abraçado pelo carinho de Deus. Começa agora, vai, escolhas da vida. Estamos, ó, vivendo um momento difícil, mas eu quero começar falando de coisa boa. Tem gente enfrentando essa pandemia, mas com tanta garra, com tanta luta. Olha o que fez a Arquidiocese de Curitiba. Está trabalhando e fazendo um trabalho lindíssimo de escutar as pessoas que mais precisam. Dá uma olhadinha nesse VT que minha equipe preparou. Vai lá. Amem-se uns aos outros com carinho de irmãos, cada um considerando os outros como mais dignos de honra. Nesse período de isolamento social, devido à pandemia do novo coronavírus, tem cristãos exalando o amor de Deus. A Arquidiocese de Curitiba lançou um canal de escuta para atender pessoas que se sentem sozinhas ou abaladas. Os atendimentos da escuta solidária acontecem todos os dias das seis da manhã às dez e meia da noite, através do telefone 0 operadora 41 3550 0003. As chamadas são direcionadas para 65 voluntários que estão trabalhando em casa. A coordenadora do projeto, Carmen Simon, explicou que esse trabalho é uma extensão do serviço de acolhimento que já existia nas paróquias. É uma escuta totalmente neutra, que não faz diferença entre as pessoas. É um trabalho de pessoa para pessoa. A coordenadora também disse que o projeto não é um serviço de terapia ou psicologia, mas sim uma forma de ouvir as pessoas que estão enfrentando a solidão e a ansiedade. A ideia é acolher a todos nesse momento delicado que estamos vivendo. As pessoas que desejarem fazer parte do projeto como voluntários, também podem entrar em contato com a Cúria Diocesana de Curitiba, no telefone 0 operadora 41 2105 6300. Nos momentos de dificuldade, Deus sempre se fará presente através das pessoas, demonstrando seu carinho por nós. Ó, atenção, hein? 0 operadora 41 3550 0000. Tá aparecendo aqui, ó. Natanzinho, bem rápido, coloca aqui, meu filho. Porque, ó, é o Brasil todo que pode, nesse momento, ligar, pode participar, pode ter uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. E nós aqui pela Rede Vida também, procurando levar iniciativas boas para todas as partes desse nosso país. Posso pedir para você rezar por todas as pessoas que fazem o bem? Você reza comigo? Vamos lá, juntos, em oração. Diga comigo assim, Senhor, eu peço agora, pela vida daqueles que estão fazendo o bem, que estão se preocupando com a vida do próximo. Manda teus anjos, Senhor, para proteger, guiar, iluminar a jornada de todos os voluntários, aqueles que estão, nesse momento de dor e de sofrimento, fazendo o bem, levando o bem, anunciando o bem. Inspirados no Cristo crucificado, estão se unindo à dor dos irmãos e das irmãs que, nesse momento, sofrem. Por isso, eu peço, Senhor, bênçãos e graças dos céus para todos aqueles que fazem o bem ao próximo. Senhor, que nenhum bem fique sem a recompensa. Todas as pessoas boas que, nesse momento, sintam a graça, o amor, a Tua presença misericordiosa. Assim seja. Eu não sei se você gosta de animalzinho de estimação, né? Se você tem um animalzinho de estimação. Tem um VT fofo que eu vi na internet e que minha produção disse assim, dá um seis, vamos colocar em um minuto o VT mais fofo que eu vi nesses últimos dias. Ó, eu falei agora há pouco, né? Você que está aí de quarentena na sua casa e os bichinhos aí em casa. Eu tenho a impressão que o meu gatinho lá em casa também está meio estressado já. Sabe o que eu percebo, assim, que ele já está meio desanimado, sabe, com essa história de pandemia? Ele não sabe o que é pandemia, mas ele está percebendo que, assim, o ritmo está diferente, né? Está tudo muito lento, mas o gato precisa de um pouquinho mais de vitalidade ali. Agora, dá uma olhadinha. Acho que não é só o meu gato, não. Olha só. O que é, filho? Filho, agora eu não posso brincar, eu tenho que trabalhar. É. Eu sei. Eu tenho que escrever, filho. É, eu tenho uma tese para escrever. Ai, meu Deus do céu. Você pode esperar um pouco? Assim, ó, você está vendo esse gatinho aí? Parece que ele não está muito paciente, não é? Ó, mas é fofo, não é fofo? Você que está em casa, está falando, dá os reis do céu. Só esses bichinhos mesmo para entender a gente nesses períodos. É, nesses dias eu recebi um texto de um autor desconhecido, mas a mensagem era importante. O texto falava que alguns entre nós, pequenos heróis nessa pandemia, quem são? Crianças, adultos. É chato ficar em casa, não é? É. Mas para as crianças, talvez seja pior ainda. Elas não podem ir à escola, não podem visitar os avós, ir ao parque. Então, adultos, estou falando com você que agora é pai, é mãe, é o irmãozinho mais... Mais velho aí e tal. Eu vou pedir para você, proporciona para a criançada que está em casa brincadeiras saudáveis. Recorda um pouquinho de outros tempos e vai lá. Ensina aquela criança a brincar. Como você brincava na sua infância, por exemplo? Pô, como vai ser bonito se a gente conseguir fazer isso? Sabe por quê? Vai ser uma oportunidade, no meio de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanto choro, de tanta ansiedade, de poder mostrar um pouquinho para as nossas crianças como é que a gente se divertia quando a gente era criança. Como eles. Quem sabe vai ser a oportunidade de tirar esse molequinho aí da frente do computador? Só ali, né? No joguinho. Filho, vamos brincar. Vamos brincar de... Lembra aqueles palitos, assim, que tinha que tirar o palito x, y, mas sem derrubar os outros? Lembra? Colocar as cartas, as cartas de baralho. A gente fazia, assim, castelinho com carta de baralho. O que mais que tinha, Natanzinho? Nossa senhora! Tinha cada brincadeira bacana que a gente fazia. Por exemplo, fazia bolinha de gude. Mas não sei se você vai encontrar. Ah, aviãozinho. Ensina ele a fazer aviãozinho de papel, por exemplo. Ensina algumas coisas que são criativas e que você se lembra da sua infância. Pode ser? Dá uma olhadinha aqui, tem recado chegando. Quem me escreveu, acho que foi a Reja, né? A Reja? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Reja Melo. Em nossa cidade, no interior de Pernambuco, estamos sempre ligados na sua programação. Manda um abraço para nós. Claro que mando, Pernambuco! Você é nossa companhia nesse momento tão difícil. Aguardamos seu abraço. Itacuitinga, Pernambuco. Chuvas de bênçãos para ti. Reja, esse abraço é com todo o amor e com todo o meu carinho. Tá bom? Vamos fazer o seguinte. Vamos nos colocar em oração agora. Diga comigo assim. Vamos pedir a proteção de São Gabriel? Eu vi a Dalsídeo que estão precisando de notícias boas. Quanta gente está me escrevendo isso? Eu também estou precisando. São Gabriel, portador de boas novas. das mudanças, da sabedoria, da inteligência. Arcanjo da anunciação. Traz todos os dias mensagens boas e otimistas. faz com que a gente seja mensageiro da palavra do teu Deus e nosso Deus. São Gabriel, cuida de mim, cuida da minha família, cuida de todos nós. São Gabriel, arcanjo, cuida, ampara, protege-nos. Amém. Que encheu meu quarto com tua luz, o teu olhar me trouxe a paz, tua presença me refaz. Eu sou o anjo Gabriel. É o Barra Malha, né? É o Barra Malha, o cantando. É isso mesmo, né? E agora é o Padre Fábio de Mello. Bonito, né? Dizendo da... daquele momento onde o anjo Gabriel chegou e disse a Maria, você foi escolhida. Entre todas as mulheres. pra ser a mãe do Filho de Deus. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tiras teus olhos de mim? Há tanta graça estar de a mim. Ó, tem gente aqui que me escreveu, tá pedindo aconselhamento. A minha irmã faleceu, já não tenho mais vontade de viver. Eu tenho uma palavra pra você. Em um minuto. Vai lá. Preciso muito da sua ajuda. Desde que minha irmã faleceu, não tenho mais vontade de viver. Estou desanimada. O que eu faço para recuperar o sentido da vida? Eu sei o quanto é duro isso. Quando morre alguém que a gente ama muito, como a gente sofre. Parece que um pedacinho da gente vai embora junto com esse alguém, né? Mas ó, só tem um caminho. Não, tem outro. Me ouça agora. Você vai ter que recuperar o fôlego, a força, vai ter que levantar essa cabeça. Porque a maior homenagem que você vai fazer a essa pessoa, que você tanto amou, é dizer assim, a minha vida continua, você já está aí nos céus. Ó, mas eu estou aqui e eu vou continuar em sua homenagem firme e forte. Você sabe que eu fiz isso quando faleceu meu paizinho? Eu podia ter ali, né? Me entregado, né? Tristeza. Sofri, 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 sofri. É, chorei, chorei. Mas, ao mesmo tempo, disse assim, sabe o que eu vou fazer? Se o meu pai estiver olhando para mim, o que é que ele mais vai gostar de ver? É eu o quê? Eu em pé de novo. Paizinho, vamos para frente. Ele me falou assim, filho, você vai fazer muita coisa bonita ainda. Uma hora antes de morrer, você vai fazer muita coisa bonita ainda nesse mundo. Eu disse, pai, e eu vou fazer. E eu vou fazer pensando em você. E ele falou assim, é isso mesmo, filho? É isso mesmo? Uma hora depois, meu pai tinha falecido. Minha gente, nós temos dois caminhos. Ou diante das dificuldades, a gente pega aí, ó, fica emburrado, fica triste, fala, ah, acho que não vai ter jeito. Ou a gente levanta a cabeça e diz assim, o que eu tenho de melhor? E o meu melhor eu vou fazer. Inclusive, em homenagem a essa pessoa que eu tanto amo. Filha, você vai procurar ocupar a sua cabeça com coisas que te mostrem assim, você está viva. você vai fazer um trabalho voluntário assim que você puder, saindo dessa pandemia, você vai começar a ler coisas que te fazem bem, vai se colocar em oração, e eu tenho certeza que com tudo isso, a luz do Espírito Santo vai te iluminar. Espírito Santo, vem e renova as minhas forças. Diga isso comigo, você que está precisando. Espírito Santo, vem, enche-me de fé, de coragem, para seguir o caminho da vida. Eu quero sair dessa depressão, eu quero reencontrar forças. Santifica o meu Espírito, a minha alma, renova todo o meu ser. Espírito Santo, vem sobre mim, sobre a minha família, vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Amém. Sabe o que nós vamos fazer? Tem uma oração que eu estou fazendo, mas está sendo tão importante para mim, é a dezena da misericórdia. Gente, a dezena da misericórdia, você sabe como é, você já rezou aqui comigo, mas hoje, eu queria que você fizesse, ao longo dessa dezena, um pedido especial, uma graça especial, aquilo que você estiver mais precisando. Dá o sítio, estou desanimadinho, desanimadinho, é por você que eu vou rezar agora. Estou vendo aqui, na tela da TV, eu já estou olhando aqui, olha aqui, opa, tem várias pessoas entrando em contato, Vera Silva Erlo, da Alcides, Deus abençoe você, eu peço oração para a minha família, minha mãe gostava muito do seu programa, quando falava com Nossa Senhora, já faz seis anos, que ela foi morar no céu, mas eu tenho certeza que ela está lá, juntinho de Jesus e Maria. Nossa, Vera, acabei de falar agora, do meu paizinho, você está falando da sua mamãe, tem mais recadinhos chegando em todas as partes do Brasil, o Ricardo está dizendo o seguinte, eu peço oração pela minha mãe de 82 anos, Carmelita Corrêa, ela te acompanha todas as manhãs, tardes, madrugadas, e ela anda tristonha, aflita nesses dias, eu estou trabalhando em casa, e tenho feito companhia para ela nos programas, e nas orações, mas nós vamos rezar agora pela sua mãezinha, só que eu estou observando aqui, o seguinte, está chegando o recadinho aqui, Dalsides, reza, rezo, me chamo Maria Leandra, 79 anos, sou contribuinte do projeto Juntos pela Vida, estou com vocês o dia todo, moro na cidade de Tiradentes, reza por mim, claro que eu rezo por você, meu anjo, Maria Leandra, que Deus te abençoe, viu, Dalsides, eu peço oração, reze a Nossa Senhora, para que restitua o meu relacionamento, estou sofrendo muito, Ronaldo, Ronaldo, vamos fazer o seguinte, vamos rezar a dezena da misericórdia, e pedir pelo seu relacionamento, Dalsides, pela cura, salvação e libertação do meu sobrinho, Daniel, peço que Maria passe a frente, que o livre dos vícios, das más condutas, é a régia que está pedindo, ô Dalsides, a Lauane, tenho 17 anos, sou de conselheiro Lafayette, Minas Gerais, eu queria te pedir uma benção para os meus avós, Bernadette, Eloíno, assistem seu programa todos os dias, é agora que nós vamos colocar na dezena da misericórdia, tá bom? E eu estou vendo aqui, ah, opa, minha mãezinha, no dia 21 do 4 de 2020, foi morar no céu, Dalsides, ela era tão feliz, e não queria morrer, estou me sentindo tão sozinha, reza, é a Bianca Ramos, é agora que nós vamos rezar, pedindo bênçãos, graças dos céus, Eterno Pai, eu vos ofereço, o corpo e o sangue, a alma e a divindade, do vosso dilatíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e dos pecados do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e misericórdia do mundo inteiro. Assim seja. Amém. Nossa, essa música vai falando ao coração mesmo, a alma, né? Vamos fazer o seguinte? Se você me der um minuto, eu vou fazer a consagração à Nossa Senhora. Vamos consagrar aquela pessoa que você diz assim, essa está precisando, D'Alcides. Vamos consagrar o essa está precisando, o esse está precisando, D'Alcides. Nós vamos colocar no coração de Nossa Senhora, em um minuto. Eu quero, nesse momento, colocar esse recadinho que acabou de chegar. Airan Mota, sou de Lustosa, Bahia. Peço oração pela minha família, proteção e bênçãos. Maria, passa na frente. Assistimos todos os dias e tenho certeza e fé que Nossa Senhora me dará a bênção de gerar, ter e criar meus filhos. Meu maior desejo é ser mãe. Nós vamos pedir agora, Nossa Senhora, por todas as mulheres que estão me acompanhando nesse momento e pedindo essa graça, a graça de serem mães. Diga comigo, Nossa Senhora, mãe de todas as graças, eu peço, eu peço, eu peço, por todas aquelas mulheres que clamam e pedem, que recebam, se for da vontade do teu Filho Jesus, que recebam a graça de uma gravidez. Nossa Senhora, mãe de todas as graças, cuida dessas mães. E nesse momento, eu peço que você que está em casa, quem sabe, vivendo aí as dores dessa pandemia, que você faça um gesto simbólico comigo, que você estenda a sua mão na direção da minha, para eu poder colocar nessas mãos os nomes daqueles que nesse momento você diz essa graça, essa pessoa é especial da Alcide, é esse que eu quero consagrar a Nossa Senhora. Eu sei que você quer consagrar a sua família toda, você já costuma fazer isso, mas hoje eu venho pedir de forma especial uma pessoa na sua família que você acha assim, essa é a mais problemática, essa é a que tem mais dificuldades da Alcide. Então fala para a Nossa Senhora que você consagra esta pessoa ao coração dela. Diga comigo assim, Senhora minha e minha mãe, eu ofereço ao teu coração, e agora você fala o nome dessa pessoa, a, ou então se for homem, o, diga o nome dessa pessoa e que nesse momento, esta pessoa, ela seja conduzida ao coração da mãe, né? Pede, conduza a mãe. E que esse coração seja transformado, restaurado, passa à frente, mãe, nas minhas necessidades, nas necessidades desse alguém que eu tanto amo. Vai cuidando, mãe, serenando. Mãe, eu peço paz a quem vive um momento de guerra, de turbulência. Peço serenidade a quem perdeu a paz e a serenidade há tanto tempo, e por isso não consegue mais sorrir, não consegue mais se alegrar. Senhora minha e minha mãe, eu ofereço essas pessoas todas que nesse momento passam a ser consagradas. São filhos, filhas que passam a ser consagradas ao teu coração de mãe. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por todos nós. Amém. Eu tenho uma terceira ave maria que eu quero rezar ao longo do programa, e eu quero nesse momento pedir por essa pessoa, sabe? Que desde o início do programa está dizendo, Alcides, essa pessoa, é essa pessoa. Eu vou colocar minha mão aqui, ó, e vou rezar as ave marias, pedindo por essa pessoa que é especial. E nós vamos rezar juntos em um minuto. A Natália Cristina está pedindo por emprego. Eu queria nesse momento pedir por todos aqueles que nesse momento estão clamando, pedindo por um emprego, estão unidos nessa ansiedade à cruz de Cristo. Por todos que estão precisando de saúde, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu estou todos os dias aqui pela Rede Vida, de segunda a sexta, 11h15 da manhã, 4h15 da tarde e meia-noite. Eu queria que você se unisse nessa grande campanha de oração, 24 horas de oração, pedindo por esta pessoa que você disse, esta pessoa está precisando do Alcides. Se unisse comigo, meia-noite, 11h15 da manhã, 4h15 da tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, te acompanhe sempre. Tchau. Quero me submeter Quero conhecer Teus planos Seus planos